Modernidade. Para alguns, é apenas acompanhar a passagem do tempo. Mas para Castello, modernidade é mais do que ser apenas atual. É estar adiante. É poder criar, com muito orgulho, uma história como a do vinagre balsâmico Castello, que tem o seu início no norte da Itália, em Modena, berço deste nobre tempero. O Castello, inicialmente importado desta região, tinha o objetivo de sofisticar o portfólio de produtos da Castello. Após alguns anos, aprendendo simplesmente com os melhores, a Castello voltou a inovar em 2001 com o lançamento do primeiro vinagre balsâmico produzido no Brasil. Fiel às tradições e ao processo de produção deste produto milenar e unindo a modernidade dos processos. Em sintonia com a evolução do mercado nacional, foram feitas adequações. E em 2005, uma inovação que surpreendeu os consumidores. A linha Frutati de vinagres balsâmicos frutados, nos sabores framboesa, maracujá, abacaxi, mel e azeite extra virgem, inéditos no Brasil. Conquistando um espaço neste nicho de mercado e oferecendo opções sofisticadas aos gourmets, chefes e apreciadores da gastronomia em geral, percebemos que era hora de escrever um novo capítulo. Observando as tendências de consumo através de pesquisas, chegamos à receita ideal do vinagre balsâmico tradicionale, sem conservadores, o que torna o produto mais saudável. Cápsula termo-incolível, que oferece maior proteção, com a chancela VB na cor dourada, que identifica um produto nobre, da mesma forma que é percebido pelos consumidores. O formato da embalagem, mais sofisticado, remete à categoria azeite, que já é reconhecido como um produto premium. Com bico dosador, permitindo a utilização na quantidade desejada, sendo também um diferencial na categoria balsâmicos. Rótulo com imagem de salada, ilustrando a indicação de uso. Identificação do produto como tradicionale, diferenciando-o dos frutados. Também o aval de mais de 100 anos da marca Castelo, está presente na nova linha de vinagres balsâmicos frutados, que levam à assinatura Frutate, para conferir personalidade própria ao produto. Identificação do produto com a denominação na cor da fruta, e ilustração no tamanho ideal para a identificação imediata do sabor. E oferecendo ao produto, maior sofisticação. Conteúdo de 250 ml, volume ideal para o uso conforme identificado em pesquisas. A combinação perfeita entre o doce e o ácido. Padronização do formato, assim podem ser expostos juntos ao tradicionale, o que facilita a identificação da linha pelo consumidor. Nova linha de balsâmicos Castelo, à frente do nosso tempo, com o lançamento pronto para o sucesso. Há 105 anos, uma empresa que mais do que colaboradores e parceiros, possui escritores, que diariamente traçam as linhas no livro de tradição e modernidade da Castelo Alimentos. Que todos possam desfrutar desta experiência gastronômica. E espera aí, a nossa história continua. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto